Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje nós estamos iniciando o programa com as seguintes questões. Será que nós acreditamos uns nos outros? Estará na natureza das relações que travamos uns com os outros os motivos dos nossos conflitos interiores? Como nos libertar desses conflitos? Estas e outras questões são tratadas no livro que nós destacamos hoje. O livro se chama Quem Perdoa Liberta. Ele é ditado pelo Espírito José Mário, ao médium, que é o nosso querido companheiro que está aqui conosco, Wanderlei Oliveira. Seja bem-vindo, Wanderlei. É um prazer ter aqui. Muito obrigada. O prazer é meu estar de volta aqui. Um grande abraço a todos. Bom, Wanderlei, eu acho que o título do livro já começa estimulando a leitura, né? Quem Perdoa Liberta, porque eu acho que todo mundo quer se libertar, pelo menos, né? Tá certo. Por que esse título e assim, o que ele traz para nós, esse livro? O Quem Perdoa Liberta é um livro que está dando sequência a uma trilogia chamada Desafios da Convivência no Centro Espírita, cujo primeiro livro foi Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais. Isso. E está falando de comportamento, relação humana. Então, o Quem Perdoa Liberta, porque um dos pontos fundamentais da relação humana, para que ela realmente dê certo, para que ela tenha equilíbrio, seja uma relação sadia, é exatamente o perdão. E o perdão, dentro do conceito do autor espiritual no livro, significa aceitação. É uma coisa ainda muito desafiante para todos nós, aceitar as pessoas como elas são, suas diferenças, suas particularidades, suas qualidades. Então, dentro dessa ótica, daí o Quem Perdoa Liberta. Eu acho que essa coisa que você falou de aceitar, eu acho que a gente ainda não entende muito bem o que aceitar, né, Wanderlei? Aceitar não é ser conivente com o erro do outro ou com alguma coisa que o outro faça e que você não concorde, mas é compreender que naquele momento ou nessa situação a pessoa não consegue ser diferente, é isso? Sim, o sinônimo de aceitação, a luz da doutrina e do evangelho é exatamente por aí, compreensão. você entender que cada pessoa tem a sua razão, seu jeito, sua forma de pensar e que a gente pode até não concordar, pode até não gostar, mas daí a gente ter que não aceitar, nós já caminhamos para um sentimento que o autor denomina mágoa. Mágoa seria, então, não só quando você é ferido, não só quando você é lesado, mas também quando você está diante de algo que você gostaria que fosse de outra maneira ou de uma pessoa que fosse de outra maneira e ela nunca vai ser. E a gente não aceita. Então, é outro conceito equivocado também, porque mágoa, a gente também tem como uma coisa quando alguém me humilha, alguém me ofende, alguém me maltrata, né? E não é só isso. É, no fundo, quando você não aceita alguém do jeito que ela é, a gente está meio ferido, né? Não deixa de ser uma ferida, né? Dependendo da proporção que isso tenha. Então, por isso, mágoa dentro dessa ótica é bem mais ampla. E se não houver um processo de perdão, que seria exatamente a compreensão para travar uma relação mais amigável, mais aceitável, a gente não se liberta, porque a gente se prende a esse não aceitar e muitas vezes a gente tem que conviver com pessoas não aceitando certas coisas e isso torna tudo mais difícil. Mais difícil. Tá. Agora, você falou que é uma trilogia de um relacionamento no centro espírita, né? Agora, essa situação de trabalhar o relacionamento no centro espírita serve para qualquer situação da vida? Com certeza. Nós temos, inclusive, informações de pessoas e empresas que não são espíritas usando o livro Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais, por conta da natureza do conteúdo, que é todo focado em relação humana, convivência, entendeu? Então, é um livro, ele foi direcionado para o centro espírita, porque há um propósito do autor espiritual nesse sentido, mas é convivência em todo lugar, a mesma coisa, né? É verdade, porque a gente não pode ser uma pessoa no centro espírita e outra fora, né? O ideal é que a gente aprenda no centro espírita e aplique efetivamente fora dele. Eu tenho notícia de famílias estudando o livro do José Mário. Isso é muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho dos temas que nós temos nesse livro, né? Pois então. Eu tenho uma alegria muito grande de ver que nesse livro o autor espiritual abriu um leque de temas muito interessantes. Ele falou sobre maledicência, sobre homossexualidade, ele falou sobre cordões energéticos, ele falou sobre preconceito e tudo isso trazendo para a convivência. Então, ele abriu bastante temas interessantes no livro. Então, eu acho que é um momento, é como diz a doutrina espírita, né? As ideias e os ensinamentos vêm no momento certo. Será que nós estamos nesse momento, esse momento de transformação, é exatamente o momento para a gente receber essas informações? Eu vejo dessa maneira. O Quem Perdoa Liberta, ele abre assuntos que até então não foram abertos por nenhuma obra espírita na forma como ele abordou. Não são temas novos. Mas, por exemplo, quando você pega cordões energéticos, que é um tema muito interessante no livro, ele, de uma forma, você já viu com outros nomes em outros temas, em outras obras doutrinárias, inclusive no próprio livro dos Espíritos. Mas o José Mário vai mostrar o que é o cordão energético na relação humana. Quando você, por exemplo, tem um amago, uma relação destrutiva com alguém, como que esse laço energético prejudica tanto um quanto o outro. É bem por aí. É interessante. Eu acho que assim, a gente vai começando a estudar, né, Wanderlei? Porque a cada vez que você lê o mesmo livro, né, por exemplo, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, porque a gente não pode ler uma vez só, né, a gente tem que estudá-lo, né? A gente vai começando a descobrir coisas diferentes. E vem esses Espíritos que estão, né, dispostos a nos auxiliar, porque isso é uma disposição extraordinária desses Espíritos, né? E eles, então, estão facilitando o entendimento das coisas que estão, que estavam, né, meio que engobertas, porque a gente não conseguiria entender ao tempo que foram escritas. É verdade, é verdade. E nós temos recebido muitas pessoas com problemas de saúde psíquica e orgânica na nossa casa espírita. E investigando esses casos, muitas vezes a gente não acha um obsessor do lado de lá, não acha um problema do lado de lá. E aí nós começamos a perguntar aos Espíritos sobre que natureza eram os problemas que estavam chegando. E eles começaram a explicar pra gente os cordões energéticos. Então, o obsessor não está do lado de lá, ele está do lado de cá mesmo, dentro de casa ou no ambiente de trabalho. Nós temos casos, por exemplo, muito comuns de mães com filhas tendo problemas seríssimos com esses cordões energéticos. Filhas que vão atingindo ali a idade de 25 anos, 30 e poucos anos, e que ainda moram com os pais. E mães separadas, muitas vezes, sofridas pela separação, muito magoadas, muito carentes, com muitas lutas emocionais. E esse quadro é o quadro típico pra criação de cordões energéticos de culpa, de mágoa, de medo, e fica uma obsessão de encarnado pra encarnado. Maravilha. Nós vamos continuar falando isso, porque é um tema que acho que vai suscitar muita curiosidade, né? Que bom. Nós vamos dar um breve intervalo e já voltamos falando desse assunto. Muito bom. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti